Oi, tudo bem, gente? E aí, mais uma aula de Pró Maria e Anderson com vocês. E aí, né, mais uma semana se iniciando, segundou aí pra vocês, segunda, vamos tirar essa preguiça do corpo, começar mais um dia de aula. Olha só que maravilha, mais uma semana e vocês ainda nem sabem qual a temática dessa semana, porque essa semana vocês nem irão acreditar. Tem um dia mega especial. Anderson, chega até em cólica essa aqui, ó, curioso, querendo saber, meu Deus, o que será que vai acontecer essa semana, Anderson? Mas será surpresa, teremos grandes novidades aqui essa semana. Vamos lá, Pró vai colocar o slide pra vocês. E aí? Olha só o tema dessa semana, o brincar é direito da criança, ou seja, é direito de Anderson, gente? Não, é direito seu que tá aí assistindo a Pró agora. Olha só, nossa aula de número 59, hoje, dia 24 do mês, 5, né? De 2021, a nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Vamos lá, com Pró Maria e Anderson, terceiro ano. Vamos que vamos! Bom, saúde, educação e alimentação adequada, né? São o quê? São citados com frequência quando o assunto é direito da infância. Então, a criança, ela tem o quê? Direito à saúde, a educação, que é o que vocês estão recebendo agora, a alimentação adequada, e tudo isso é o quê? Direito, são coisas que vocês precisam ter, né? Que estão lá, reguardada onde? Na lei, é lei, vocês precisam ter, né? Vamos lá, o que mais que vocês têm direito? Olha só. Mas, né, existem outros pouco, né, lembrados, e que também são fundamentais, né? Que direitos são esses, né? O direito de brincar, que está previsto na declaração, o quê? Universal dos direitos humanos, né? Na declaração dos direitos da criança e no estatuto da criança e do adolescente. Você sabia disso? Bom, e isso também está onde? Na Convenção sobre os direitos da criança e no marco legal da primeira infância, na lei 13.257. Ou seja, brincar é um direito e está assegurado por lei. Olha que maravilha. Mas, como assim? Como é que a gente vai saber que isso de fato vai acontecer? Então, no decorrer dessa semana, vamos falar não só sobre as leis, porque senão ia ficar um pouco chato, né? Bom, vamos falar sobre brinquedos, sobre brincadeiras, sobre história dos brinquedos, sobre várias coisas. Mas, primeiro, a prova vai explicar para vocês que brincar é um direito, e é um direito que está assegurado por lei. A prova já repetiu isso aqui, o quê? Duas ou três vezes, ó, para ninguém esquecer. Vamos lá. Bom, de um lado, né, temos crianças que, por uma situação de carência, são obrigadas a pular a infância e a trabalhar para ajudar os pais, sendo vendendo algumas coisas na rua ou cumprindo tarefas domésticas. Então, temos aqui, na verdade, alguns paralelos, né? Alguns opostos, tá? São crianças, mas nem todas as crianças têm o quê? Os mesmos, as mesmas condições. Então, elas se apegam, se pegam, na verdade, em situações completamente diferentes. Existem crianças que precisam ajudar os pais, e existem crianças que precisam realizar outras atividades. E acaba que esse direito de brincar, ele acaba ficando comprometido, certo? Quais são as outras atividades que uma criança pode fazer também, que acaba comprometendo essa questão do aprender? Bom, do outro lado, de um lado temos essas crianças que precisam trabalhar, né? Que a gente sabe que criança não deve trabalhar, não pode, tá? E do outro temos crianças que, justamente, né? Por dispuserem de recursos financeiros, são obrigadas a frequentar inúmeros cursos e atividades para preparar, prepará-las para o futuro. Então, de um lado, a gente tem essas crianças que não têm condição financeira, que os pais não têm condições, que precisam dessa ajuda, e do outro a gente tem o quê? Crianças, né? Que têm condição financeira, que têm esse dinheiro, mas que precisam o quê? Estão sempre fazendo atividades, atividades, estudando mais e mais e mais, curso, é natação, é karatê, e acaba também não tendo o quê? Esse momento de brincar, né? Nos dois casos, a infância, que já é uma fase curta, fica ainda menor, com prejuízos ao desenvolvimento integral da criança. Então, deixar uma criança sem brincar, sem um aumento para ela, acaba prejudicando o quê? O desenvolvimento. Certo? Você sabia disso, Anderson? Anderson, sabia porque ele tá, gente, a razão de tão estudioso que ele tá. Esse menino é nota 10 demais. nota 11, porque 10 para 1, Anderson é pouco. E aí, na imagem, a gente vê, né? De um lado, uma criança, que ela tá aí concentrada, estudando, tem um celular ali perto, e do outro, tem uma menina, né? E uma outra criança. Um tá fazendo o quê? Um curso de fotografia, e a menina tá ali, na verdade, fazendo uma pose pra esse menino que tá estudando aí fotografia. As crianças, né? Precisam ter tempo para estudar, descansar e, principalmente, brincar. Então, é também um direito assegurado, por lei, a educação, né? Que é isso que vocês estão tendo agora com a gente. Então, estudar, descansar e brincar, né? Trabalhar, não. A criança, ela tem que estudar, descansar e brincar. São direitos, e elas precisam de tempo pra isso. O cabelo dessa menina, quer dizer, o meu tá bem minão, né? Mas o meu vai ficar desse tamanho, viu, Anderson? Tô cuidando pra isso. Toda criança terá direito a brincar e a divertir-se, cabindo à sociedade. Quem é a sociedade? Todos nós, né? Cabendo à sociedade e às autoridades públicas, garantirem a ela o exercício pleno desse direito. Não é serviço público, que a gente já viu nas aulas passadas. É um direito que está na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Que a Pró já citou aqui. Está na Constituição, em várias coisas. E aí temos crianças, né? Brincando com... Alguns com materiais construídos por elas, o binóculo aí, violão, guitarra. Um momento de diversão, na verdade. Não é à toa que existem leis, né? Que a Pró já falou aqui, para segurar esse direito. Pois é comprovado que o brincar é essencial para o desenvolvimento e aprendizado das crianças. Então, se aprende brincando, né? Se brinca por brincar, para se divertir. Então, tudo isso é muito importante para vocês. Essa fase de vocês brincarem, que vocês podem construir brinquedos. Inclusive, a Pró já ensinou os brinquedos aqui para vocês. E essa semana a gente vai produzir várias coisas bacanas, certo? Então, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento e aprendizado de quem? De vocês, tá? E aí aqui a gente tem uma foto onde as crianças, né? Elas estão observando brinquedos, que são brinquedos bem... São brinquedos mais antigos. Porque hoje, com a tecnologia, a gente encontra muitos brinquedos o quê? Tecnológicos, certo? Aqui. Bom, você sabia que existem leis para a venda de brinquedos? Você sabia ou você achou que os brinquedos poderiam ser vendidos aleatoriamente? Ah, não. Vou fazer um brinquedo aqui, né? Eu e Anderson, ou a gente vai vender aquela boneca, Anderson. Que a gente fez na... É essa bonequinha aí. Vamos vender essa boneca, né? Vendendo barato não, porque foi trabalho artesanal. Existem leis, na verdade, para essa venda de brinquedos. Por quê? Porque o brinquedo, ele precisa ter uma faixa etária, ou seja, ser direcionado para uma determinada idade. Então, um brinquedo com peças pequenas, ele não vai poder ser utilizado por quem? Por um bebezinho, porque ele pode engolir e se asfixiar. Asfixiar. Um brinquedo, na verdade, ele vem na caixa lá, tudo direitinho. Ele não pode ser feito com produtos tóxicos e várias outras informações que a lei também assegura a vocês, crianças. Olha só. Tem o direito de brincar e o direito de brincar com qualidade. Não é qualquer brinquedo. Então, alguns tipos de brinquedo, eles não podem ser vendidos, né? E tem uma outra coisa que eu acho que vocês não sabiam, né? Você sabia que é abusivo, que é abusivo aquilo que passa do limite à publicidade que incentive a criança a consumir determinado produto ou serviço fazendo uso de linguagem infantil, cores e músicas? Pois é. A propaganda de TV que a gente vê de supermercado, que a gente vê do horário da novela, que a gente vê de um produto de alimento, que a gente vê de uma roupa, não pode ter de brinquedos. E esses que aparecem pela internet, eles precisam de quê? Passar por uma, uma espécie de fiscalização. Por quê? Porque se considera vocês, crianças, como pessoinhas frágeis, digamos assim. E que seriam facilmente, na verdade, enganadas pela vinda desses brinquedos. Imagine só, tem uma lei que protege vocês também com relação aos brinquedos. Bacana, né? Você sabia disso, Anderson? Olha, Anderson é muito inteligente, gente. Bom, a publicidade infantil. Publicidade é tudo que envolve o quê? A propaganda, para você vender ou divulgar alguma coisa. E a publicidade infantil é todo esforço de marketing, que é esse envolvimento para poder produzir essas coisas, né? Na divulgação voltada ao quê? Às crianças. Com o objetivo de vender produtos e serviços. Então, existem pessoas que produzem o quê? Produtos só para vocês. Roupa só para vocês. Sapatos só para vocês. Brinquedos, né? Para vocês. E isso, né? Esse brinquedo que foi produzido, esse objetivo de vender esse produto para você, ele não pode, na verdade, estar direcionado, por exemplo, com um super-herói. Porque senão você vai achar o seguinte, olha, eu preciso daquilo, quando, na verdade, essa decisão não é de vocês. A decisão de comprar ou não vem de quem? Dos responsáveis. Por essa questão polêmica, né? Polêmica. É preciso atender uma série de exigências legais para anunciar para esse público. Então, para você fazer uma propaganda, você precisa o quê? Olha, analisar muita coisa. Certo? Embora, né? Os tomadores de decisão sejam os pais irresponsáveis, que possuem o poder de compra, ou seja, quem é que tem o dinheiro para poder comprar o brinquedo? Papai, mamãe, vovô, vovó, o Dinda, a Dinda, o meu responsável. Não é isso? Então, é eles que possuem o poder de compra, ou seja, são eles que possuem o dinheiro, né? O público infantil, no caso vocês, aparece nas estratégias de marketing como um influenciador importante. Como assim? Vamos imaginar, né? Lembram de Josefina? Vamos imaginar Josefina, filha da mãe, né? E aí, Josefina quer um brinquedo. Mas Josefina quer um brinquedo específico porque ela viu a propaganda. Só que eu, que sou a mãe de Josefina, que sou a pessoa que vou pagar, não posso comprar aquele brinquedo, eu quero comprar um outro. Mas, Josefina pode influenciar a minha decisão porque ela vai me dizer o que ela quer. Não é isso? Por que Josefina quer aquele brinquedo? Porque ela viu na TV. Então, por isso, essas regras, né? Tão importantes para dizer o seguinte, olha, você não pode ficar influenciando uma criança porque é ainda uma criança, tá? Quando ela crescer, ela pode tomar as decisões dela, mas, por enquanto, ela precisa, né? De uma orientação de um adulto. Então, essas propagandas serão proibidas. Bom, em 2014, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, publicou a resolução que caracteriza a publicidade infantil como abusiva. Por que que é abusiva? Porque você fica mostrando coisas para a criança que ela precisa ter, quando, na verdade, ela não precisa ter. Bonecas que ela não precisa comprar, carrinhos que ela não precisa comprar, bola de futebol do Capitão América, né? Ah, vou te dar agora a bandana de Naruto, né? Que estavam falando aí na live dia desse de Naruto. Então, tudo isso, na verdade, tem que ser direcionado para a criança ou o adulto, ele precisa acompanhar essa criança. O adulto precisa acompanhar. Mas nem sempre os pais, os responsáveis, estão presentes em todos os momentos. Por quê? Precisam de trabalhar, precisam realizar outras atividades. Então, o CONANDA, ele resolve fazer essa, né? Essa determinação para ela proteger vocês desses anúncios. Bom, você sabe o que é um texto publicitário que a Pro já citou aqui algumas vezes? Sabe o que é? Fim de que propaganda será? Vamos ver se é de propaganda. Bom, eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer o leitor para a compra de produtos ou serviços. São aquelas propagandas tipo a do McDonald's, que a gente olha e faz, meu Deus, eu preciso desse sanduíche. Comida, gente. Comida, propícia em comida. Aquela pizzaria que você ama, que você vê aquela pizza com aquele queijo e você faz, preciso, né? Aquela propaganda que está lá no Instagram. Caramba, olha para a Anderson. Olha para isso, gente. A gente aguenta com a Anderson, não aguenta. Pois é. Aquela roupa bacana que a gente vê no Instagram e faz, ah, eu preciso. Mas será que a gente realmente precisa daquela roupa? Será que a gente realmente precisa daquele celular que está aparecendo na propaganda? Será que a gente precisa daquela garrafinha? Às vezes a gente não precisa. Mas a propaganda motiva tanto você que você começa a acreditar que você precisa daquilo. E essa é a função do texto publicitário. Eles estão presentes no nosso cotidiano, então. Quando tudo isso passar, quando essa pandemia passar, vocês podem olhar e pensar o seguinte, olha, à nossa volta, quantas propagandas tem? Quantos textos publicitários tem? Quantas coisas passam na TV o tempo inteiro? Na rádio? Está na revista? Está no jornal? Está no outdoor quando a gente passa? Nos letreiros? Então, o tempo inteiro a gente está vendo o quê? Texto publicitário, né? Que estão presentes aí no nosso dia a dia. E é só para convencer a gente a comprar um produto ou um serviço. Eu caio nesse negócio aí direto. Vejo um anúncio e faço, ah, eu preciso tanto disso. Ah, eu quero comprar isso. E quando, na verdade, na maioria das vezes a gente não precisa. Vamos aqui. Bom, olha só o que tem aqui. Existe uma loja de brinquedo, a ReHap, né? E ela fez essa campanha publicitária, que inclusive foi multada, né? Cumpre e concorra a Vale Compras na ReHap. A cada 60 reais, você, ó, a um prêmio de mil. Ou 20, o quê? A 100 prêmios de mil reais. Ou 20, o quê? A um prêmio de 20 mil. O maior presente do mundo. E é uma imagem colorida. É uma loja de brinquedos. A criança vê e ela quer o quê? Comprar. Ela passa e teve várias ações da ReHap nessa época. E aí foram festas, as lojas da ReHap estavam bem coloridas com essas caixas de presente, no intuito de fazer a criança entrar na loja e querer comprar. Então, esse atrair essa criança para a loja é, na verdade, proibido. Dessa forma, ela é proibida, porque ela induz a criança a querer aquilo. Sendo que a criança, no caso vocês, a maioria de vocês, ainda está naquele processo de compreender, né? O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? E do que, de fato, assim, olha, eu preciso, de fato, disso ou eu não preciso? Então, tudo isso aí ainda está em formação aonde? Na cabecinha de vocês. Então, por isso, essa propaganda aí, ela não poderia ter passado. Outra, bonecas Barbie. Libere a sua imaginação a partir de R$29,90. Aí você pode dizer, ah, mas é só R$30,00, eu quero uma boneca Barbie. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas você realmente precisa de mais uma boneca? Por que a Barbie é tão importante? Por que não uma outra? Por que utilizar a boneca Barbie, né? E aí ele diz, olha, a partir de R$29,90. Mas a de R$29,90 é aquela que só vem com a roupa. Quando você chega lá, tem umas Barbies que misericórdia. Vem até com a Casa Branca junto. Vem tudo arrastando naquela boneca. E é uma fortuna. E aí? Imagine só, o seu pai e a sua mãe saem de casa. Tá, vamos lá comprar essa boneca. Mas quando chega lá, não é essa que você quer. Você quer uma outra. Mas esse anúncio aí tá te arrastando pra quê? Pra essa propaganda, tá? Então, todas essas propagandas que envolvem brinquedos, elas precisam ser feitas com muito cuidado. Porque existe uma lei que determina que vocês, crianças, não podem ser atraídas de uma forma errada. Olha que trabalho que essas pessoas têm com essas campanhas publicitárias. E olha esse aqui. Diferente, né? Toy Story aí. Você pode doar o seu brinquedo, né? De 12 de setembro a 12 de outubro, né? Entre nessa brincadeira. Doando um brinquedo, você ganha um vale-ingresso para curtir o bom dinossauro. É uma campanha publicitária? É. É sobre compra de brinquedo? Não. É uma campanha de quê? De arrecadação de brinquedos para doação. Então, por isso, ela foi o quê? Liberada. Certo? Então, perceberam que existem várias formas de você observar essas campanhas publicitárias? Por exemplo, os folhetos das americanas. Existem várias campanhas ali. Vários anúncios. Inclusive, no Instagram, eles postam isso. Nas... Nos anúncios do YouTube, eles postam essas propagandas. Então, essas propagandas, elas acontecem. Mas elas precisam de quê? De normas, de leis, para que vocês não sejam prejudicados. Bom, a semana a gente vai falar sobre várias coisas com relação aos brinquedos. Mas, antes de tudo, a Pró resolveu contar para vocês sobre leis. E as leis que protegem vocês. A partir de agora, Anderson, ó. É só festa. É só brinquedo para a gente conhecer várias e várias coisas. Não vamos esquecer do nosso... Lava o quê? Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Lava entre os dedos. Lava o dedinho aqui. Olha a unha se está limpinha. E faça o quê? Usem álcool em gel, ó. Usem álcool em gel. E usem... Ó. Máscara. E fiquem bem guardadinhos em casa. Para que em breve a gente possa se encontrar, tá? Dar aquele abraço bem apertado. Todo mundo bem, seguro, saudável. Cuide bem dos seus familiares. Cuide bem de você. Beijo da Pró Maria e beijo de Anderson.